Olá a todos do canal Adriano Araújo muito boa tarde galera galera também não se esqueça de inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações seus comentários abaixo tá certo amor infinito volta a falar do caso Lucilene vou colocar falar que o Vanderlei é inocente ela falando no vídeo vamos lá pois é pessoal agora por favor vocês prestem atenção que eu falo viu prestem atenção a esse local aqui aonde está o animal que eu falo que é a cachorrinha é que se chama Tina prestem atenção após o carro passar aqui olhe um carro preto grande viu também que depois três dias senhora Márcia Ferrari está sentada dentro desse carrão preto americano vocês prestem atenção tudo que vai ser falado e escutado prestem atenção em todo movimento veja prestem atenção na rua e aqui do lado esquerdo o movimento do animal veja e os latidos que realmente é uma cachorrinha e essa cachorrinha também se chama Tina veja vou voltar mais uma vez viu porque como é que se diz não dá para pegar tudo não é muito difícil mesmo vou voltar mais uma vez para vocês ver o carro viu passando para aí cadê vamos voltar bora veja veja o carro passa veja o animal aqui vejam e depois escutem que chamam alguém fala ventina veja vou adiantar porque realmente é como é que se diz é que me interessa é só ver a situação a cena mesmo viu do que está realmente do que está realmente do que se passou do que está realmente do que se passou então vamos bora bate embora fale 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 e aumentar o volume da televisão é já aumentou todo mundo vamos embora vejam vejam do lado direito viu vejam tá vendo aí vocês viram vocês viram isso aqui não pode ser um gato viu tem um rabo muito grande tem como é que se diz é um tamanho improporcional para ser um gato vocês viram o carro que passa vocês viram agora escutem escutaram a voz escutaram ver vamos ver mais uma vez alguém diz após o carro passar aí a cachorrinha como é que se destina que está do lado esquerdo do muro a resta dela escutem que alguém chama ventina vejam ela late e alguém chama ventina escutem segura vejam vejam a cara delas vejam a cara delas cicatrizadas totalmente no choque total que elas ainda estão entendeu elas estão completamente chocadas do que elas fizeram ou tiveram participação mas elas estão chocadas e todo esse choque delas e as cicatrizes delas apareceu justamente após o dia 15 de 1 de 2020 entendeu entendeu então o seguinte é esse esse vídeo foi gravado por elas e mesmo entregado por elas e elas tudo juntaram as câmeras a gravação da 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 rua o o homem andando é na frente dela que não é o homem e e como é que se diz é um outro dia que a lucilene estava andando mas daquela noite do dia 24 não pode ter sido como eu explico a vocês aí e elas mesmo fizeram isso tudo e como vocês já viram tá aí entendeu tá aí e agora vamos continuar nos gritos que eu quero que vocês escuta e preste atenção que a lucilene ela não grita vanderlei ela não grita ela não grita maria ela não grita josé ela não grita joão ela não grita manuel ela não grita nada disso ela grita assim três vezes para marcia vamos continuar aqui também pessoal vem uma cena muito interessante a bruna afirma ter certeza que é a voz da lucilene ora como ela saberia como ela saberia que era a voz da lucilene se ela também não tivesse no local ou se alguém da família que tenha praticado não tivesse falado para ela entendeu é como ela pode afirmar ter certeza e é assim como elas estão falando aí que era a voz da da sogra dela entendeu a gente como é que se dizer tem que primeiro é da próxima vez tá entendendo que isso acontecer eles têm que saber que eles não podem como é que se dizer chegar afirmando se real e e mente porque isso é uma prova que eles estavam lá dentro desse local porque ela afirma desculpem tem uma gravação também de uma advogada da primeira advogada da família que também falou também tem que a bruna também falou uma vez também que a lucilene ela a bruna confessou que a lucilene não tinha voltado para o motel depois da rodoviária e que como ela pode ter certeza disso então tá aí ela tem certeza de duas coisas que a lucilene não voltou da rodoviária para o motel e que como é que se diz é é como é que eu posso falar agora e que a voz no vídeo era a voz da lucilene então ela por favor explique veja veja vamos prestar atenção a bruna afirma que é ela viu que é ela a lucilene tem certeza que a voz da sua sogra e aí galera o que é que vocês acham né esse caso tem bastante mistério né é que eu vi o que eu vi nos indícios é que a lucilene gritou para vanderlei para vanderlei foi isso que eu que eu vi no no vídeo dos áudios então amor infinito você se enganou viu você se enganou a lucilene gritando para vanderlei para vanderlei tá certo galera o que é que vocês acham desses comentários abaixo também não se esqueça de inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo tá certo fique todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau